Graça e paz, irmãos. Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida aqui nesse templo hoje com a graça e a paz do Senhor. E pedir os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Josué. Cheguei aqui, já encontrei uma conterrânea. Está vendo como é que é? Aparentada comigo. A prima dela é prima sua? Dilma, prima da mãe dela, é casada com meu irmão. Eu, graças a Deus. Está vendo? Não adianta a gente esconder os defeitos. Tem sempre alguém que conhece. Capítulo 1 do livro de Josué, desculpem. Josué capítulo 1. Onde está escrito assim. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Meu servo, Moisés, está morto. Dispõe-te agora, passa-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que é pisar a planta do teu pé, eu te tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até ao mar grande para o coente do sol, será o teu limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com o Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento prometido, dará a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, deu ordem, Josué, aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provide-vos de comida, porque dentro de três dias passarei neste Jordão, para que entreis na terra que nos dá o Senhor, nosso Deus, para possuí-lhes. Amém. Amém. Desde que Deus convidou Abraão para sair da Mesopotâmia. E era o momento especial da vida de Abraão. Porque Terá, o seu pai havia morrido, e Abraão se tornou patriarca semita. Então, era um momento de muita glória para Abraão, um momento especial. Um momento que todo homem espera. Abraão, eu agora sou um patriarca de sempre. Deus diz para ele, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrei. Falei de uma grande nação, agradecerei em ti, abençoarei em ti, e na tua descendência serão meditas todas as famílias da terra. Abraão, ouviu aquela promessa? Abraão, ouviu aquela coisa? Pensou em todas as nações da terra. E depois de muito tempo, ele andava pelo deserto para chegar a uma terra que ele não sabia onde estava. Abraão estava na Mesopotâmia Eu morei na terra de Abraão Três anos Extremo sul do Iraque Fronteira com o Quente Antiga Caldeia Hoje se chama Bássara Morei lá três anos E seis meses no Quente De lá nós tomávamos um avião Para Bagdad Uma hora e dez minutos Depois pegávamos outro avião Uma hora e vinte minutos Para chegarmos no Egito Abraão saiu a pé Atravessou todo o deserto de Abraão Não sei quanto tempo este homem Passou Mas uma coisa eu sei Ele não era doido Parecia doido Porque todo mundo que vive na fé É meio louco para o mundo Não é não? Deus só lida com louco Se não for louco não anda com Deus Você acha que uma pessoa Que vai enfrentar Um gigante possível Pedrinha da mão na ponta cabeça Davi foi Você acha que o homem Que estende a mão Sobre o mar lá do Bássaro E abriu É bom da culta? Moisés fez Você acha que o homem Que bate na pedra Para sair água É bom da cabeça? Não Mas é com esse tipo de gente Que Deus lida Se você não enlouquecer Para olhar Que para você Não é possível Que para Deus é Você não entra na bênção Agora Abraão diz Eu vou Como? Deus não disse Para onde? Ele disse Vai para uma terra Que eu te mostrarei Sai do que tu sabes Sai do que tu conheces E vai para aquilo Que tu não sabes E não conheces Eu estou batendo Quer entrar na bênção? Vai Deixou uma escolha Para Abraão Abraão foi Como é que ele foi? Com certeza Com o ouvido Atento a uma voz Que a qualquer momento Podia falar com ele Abraão A terra é aqui Ele aprendeu A direcionar A atenção Interior dele Para uma voz Que podia falar Ele não estava solto No deserto Ele estava ligado No apóstolo Que podia falar com ele E foi quando ele chegou Nos carvalhais de Mangre Onde habitavam os filisteus Que Deus disse Abraão Stop Abraão É aqui É essa a terra Que sob juramento Eu dou A ti e a tua descendência Para sempre Anda esta terra No seu cumprimento Na sua larga Olha para o norte Para o sul Para o oriente Para o ocidente Porque tudo o que vês Será teu E da tua descendência Para sempre Tudo o que vês Será teu E da tua Descendência Para sempre Como que ia ser dele? Ninguém sabia Mas só Sabia Abraão Que aquilo seria dele A partir Desse dia Essa promessa Essa promessa Foi sendo passada Quando no capítulo 26 De Gênesis Abraão Saiu da terra dele No capítulo Outro No capítulo 26 Deus renova Essa Promessa Para Isaac No capítulo 28 De Gênesis Deus renova Essa promessa Para Jacó E assim Isso vai passando De geração Em geração De geração Em geração E aquele povo Olhava Para frente E via Uma terra Que foi prometida A Abraão E quando eles Estavam no Egito Toda criança Que nascia Crescia No colo Da mãe E do pai E do avô E do avó Meu filho Você nasceu No Egito Mas você não É do Egito E quando chegou Na geração De Moisés Na geração De Josué Na geração De Calé O povo Dizia Meu filho Você vai sair daqui Você vai Para a terra Que foi dada Ao nosso pai Abraão Você não vai Ficar aqui no Egito É na sua geração Aquela turma Aquela geração Aprendeu A olhar A sonhar A viver O sonho Que Deus Havia plantado No coração De Abraão Nós sabemos Que muitas coisas Aconteceram Eles saíram Do Egito E durante Depois de dois anos Tinham saído Chegaram no limiar Da terra prometida Em Cades Barneia E eles falharam Porque Moisés Fez o que Deus Tinha mandado Colocou uma Polícia Secreta Doze Príncipes Um de cada tribo E eles foram Espiar a terra Durante quarenta dias E voltaram Com uma reportagem Derrotista Em outras palavras A terra é muito boa Tudo é muito bacana Mas o nosso Deus Não tem cacife Para nos dar aquela terra Porque lá existem Os gigantes As cidades Estão fortificadas O povo O povo é muito forte Eles nos olharam Como se nós Fossemos gafanhotos E nós Diante dele Nos vimos Como gafanhoto E daí Que nós estamos No mato sem cachorro Estamos no deserto E esse Deus de Abraão Jamais Poderá nos colocar Lá dentro Temos que votar Por isso Pronto O que é que eles viram O impossível Eles olharam Para o impossível Dois homens Eram doze Dez homens Olharam Para os gigantes E disseram Não podemos Dois deles Olhavam Para os gigantes E pensavam assim Eita Como vai ser bom Cair esse aqui Vou dar uma pedralha Nesse testão dele Impossível É eu errar O testão Nesse gigante Vai ser bom derrubar Eita Que vai ser bom Montar no peitão Nem cortar a cabeça Eu vou acabar Com esses gigantes Essa terra Vai ser nossa Porque o Senhor Prometeu Esse homem Era Josué E Aleve Olharam Lúgio Do impossível Olharam Olharam Além do impossível Vararam A barreira Do impossível Olharam Na visão Na visão De Deus 40 anos Rodando 40 anos Forrestando Agora Moisés morreu Nas cantinas De Moab Depois De 40 anos Já rodando Deus diz Para Josué Havia 30 dias Que Deus tinha Dito para Moisés Moisés Sobe a minha Que o mundo Deu E pisga Eu te faço Ver toda A terra Que sobe Juramento Para me dar Aos teus Pais E ele E ele Subiu E o Senhor Que mostrou Toda a terra De Gileade Até Dandes A Bíblia E todo O Naftali E a terra De Efraim E Manassés E toda A terra De Judá Até o mar Ocidental E o Negebi E a campina Do vale De Jericó Cidade das Palmeiras Até Zoar E o Senhor Diz para ele Ele Esta é a terra Que sob juramento Eu prometi A Abraão A Isaac A Jacó Dizendo A tua descendência Eu darei Esta terra Eu te faço Vê-la Com os teus Próprios olhos Mas para lá Tu não faz A Bíblia diz Ali Morreu Moisés Servo Do Senhor Olhando a terra Possuindo a terra Mas como é que Moisés Possuiu-se Possuiu-se E não entrou Possuir Não é pisar Possuir É contar Por certo Porque se conhece Aquele que prometeu Né Agora A Bíblia diz Que os filhos de Israel Ficaram Trinta dias Nas campinas De Moab Pranteando Moisés Trinta dias É muita coisa Trinta dias Para chorar Uma morte Não é Trinta dias Agora Deus vem lá Para aquela nação E diz Para Josué Meu servo Moisés Está morto Morro Você entendeu? Morro Morro Vai ficar aí Disponte Atravessa Este Jordão Do Israel Eu acho Não fácil A gente repetir Eu repito Eu repito isso Com a facilidade Eu não queria Estar no lugar De Josué Deve tomado Um choque O pobre Homem Como Eles estavam Na parte Mais caudalosa Do Jordão Como é que ele ia Atravessar E depois Tem outra coisa Ele Como é que eu vou Como é que eu vou Substituir Moisés Um homem Que era um príncipe Egito Que estudou As línguas Variadas Do mundo A matemática Avançada A química A física Daquela época A história A geografia Um homem Que falava A Deus Com Deus Passe a passe Um príncipe Como que eu Que fui escravo No Egito Que amassava Barra Como eu vou Substituir Esse homem E Deus Diz para ele Olha Não temas Não te espantes Como eu fui Com o Moisés Serei contido Você só tem Que fazer o seguinte Você só tem Que se manter Na minha palavra Você não pode Se desviar Do que tem escrito Medita Te alimenta Desta palavra De dia E de noite E deixa o resto Que eu faço Eu fiz com o Moisés Faço contigo Está vendo? Você está vendo? O que é que está faltando hoje? Que as pessoas Se alimentem Da palavra de Deus Amém Quantas vezes Você vê na Bíblia Deus mandar o profeta Comer a palavra Jeremias Teve que comer A palavra Ezequiel Teve que comer A palavra João Teve que comer A palavra Por que? Porque você É o resultado Daquilo que você Comeu Como é que você Vai empregar A palavra Se você não Comeu a palavra Se a boca Fala Se a boca fala Do que está cheio Coração Você tem que comer A palavra Para quando você Abre a mão Que a palavra Sair Porque a palavra De Deus Vai fazer Diferença Não é a minha Mas é a palavra De Deus Porque o Espírito Santo Se incumbe Da palavra De Deus E não da palavra Do homem A Bíblia diz No Salmo 103 Que os anjos Obedecem A palavra Do profeta Não é a palavra De Deus Então quando eu Abro a minha Mua Que eu prego O que Deus Diz Então Aí o Espírito Santo vai Botando nos Corações Agora Moisés Josué Está Levanta Assim Josué E diz Assim Olha Passem pelo Meio do povo Não havia Microfone Ordenem Olha Provede-vos De comida Porque Dentro De três Dias Passareis Este Jordão Para que Entreis Na terra Que vos dá O Senhor Vosso Deus Para possuir Você pode Imaginar O que foi Que aconteceu Ali Depois Dessa hora Louco Alucinado Onde já Se viu Ele ficou Louco Esse Josué Só porque Moisés Morreu Olha Aquela população Que estava ali Era uma população Jovem Todos Tinham nascido Num deserto Menos Josué E Caleb E Josué E Caleb Eram os únicos Que estavam vivos E que já Tinha estado Na terra Prometida Nem Moisés Jamais Botou os pés Em Canaá O ministério De Moisés Foi do Egito Até Moab Foi um ministério Falava com Deus Cadê os pés Cadê os pés Cadê os barcos Cadê os barcos De entrada A gente vai entrar A única coisa Que Josué sabia O Senhor Disse Quem foi que disse O Senhor Todas as vezes Que você quer Entrar no terreno Do impossível Você tem que saber Que o impossível É de Deus Não há como entrar No sobrenatural Sem saber Que o sobrenatural É de Deus O impossível É de Deus Pra Deus Isso aí tudo É uma balela Andar sobre as águas Que bobagem Lá vem Jesus Parecia que era asfalto Multiplicar por um peixe Ressuscitar Tudo isso Pra Jesus Era fácil Mas pra nós Isso é sobrenatural Porque está muito além Da natureza humana Olha Quando dali Três dias Josué Deu ordem Como que vai ser Josué Não sei Foi Deus Que mandou Sacerdote Pode botar o pé No rio Botaram As águas do rio Se enrolaram Fizeram Um paredão Imenso Isso que acabou De descer Fiquem ali No meio Do jornal Toda A nação Atravessou Aconteceu Por quê? Porque o líder Tinha fé Pra agir No sobrenatural De Deus É só isso Quando eles Acabaram De atravessar Josué Diz Fica aí No meio Venha um príncipe De cada tribo Aqui Pega uma pedra Daqui Pega uma pedra Daqui Pra levar Lá pra julgar Lá pra julgar Que o primeiro lugar Da terra Prometida Que eles pisaram Foi julgar Depois que pegaram Josué Atravessou Agora os sacerdotes Atravessam A Bíblia diz E as águas do Jordão Voltaram A correr Como antes Pra que são as pedras Pra fazer um memorial Em Gilgal Pra quê? Pra que no futuro Quando os vossos filhos Perguntarem O que significam Essas doze pedras Vós então Lhes explicareis Que Deus Secou As águas do Jordão Pra Israel Quando no futuro Vossos filhos Perguntarem O que significam Essas doze pedras Direis a eles Que o Deus Do impossível Fez o impossível Pra Israel E impossível Tirar essas doze pedras Lá do leito Do Jordão Deus Fez com que Fosse tirado Deus Gosta de provar O impossível Pra nós Pra que você Invada O terreno Do impossível É necessário Que você saiba Com quem você Está lidando É preciso Que a sua fé Esteja segura Em Deus Uma vez Deus mandou Um homem Construir Um navio No deserto Um navio Um quadradão Do ar Horrível De ferir E esse homem Começou a cortar Ciprest E o pessoal E o pessoal Dizia Noé Pra que tanta madeira Eu construí Uma água Porque Deus Vai destruir Toda a carne Com água De dilúvio Todo mundo ria Porque naquela época Era uma geração Perversa Que nem a geração De hoje Era uma geração Perdida E Noé Começou a cortar A madeira E começou A fazer o cachote Enquanto ele Fazia aquele trabalho Ele empregava A justiça Todo mundo ria Noé Passou a ser A piada Do momento Noé Passou a ser O caso Das primeiras Páginas Tem um louco lá Por que Ele disse Que Deus Vai mandar Aqui Está construindo Um navio Num deserto Todo mundo que constrói o navio Constrói as margens De um lado Ou do rio Ou do mar Mas no deserto Ei Noé Quando é que Esse navio Fica pronto Ah não sei E como é que Você vai levar Para o mar Não sei Então por que Está construindo O que Deus Me mandou Esse seu Deus É louco Não sei Esse seu Deus Não tem juízo Não tem Então como é que Ele manda você Fazer um negócio Desse Deus Mandou Fazer Só isso Quando Deus Mandou Noé Entrar na arca Que abriram-se As comportas Da terra E Deus Abriu as comportas Do céu Ficou provado Que Deus Trouxe a água Ali Não precisou Levar a arca Para lá As vezes Eu estou Meditando Nessa palavra Parece que eu vejo As pessoas Se aglomerando Em volta da arca E jurando Para ver se Podiam entrar Deus Fez o impossível Porque havia um homem Porque havia um homem Que tinha fé No templo No templo No templo Não é Um homem Veja Veja o Cristo Do Senhor Você sabe Você sabe Como é crente 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 tem língua grande Crente não guarda Sem crente E quando a notícia É boa Então ele se gala Simeão Espalho Eu não sei Ninguém sabe A idade Que Simeão Tinha Quando recebeu Esta palavra O fato É que ele Ficou falando Você imagina Como estava O coração Desse homem Você imagina O que significava Essa notícia Para Simeão E aí A pessoa Começou a perguntar E aí Simeão Você já viu O Cristo do Senhor Não Então você não vai morrer Agora Mas não Só depois que eu vi O Cristo Só Que os anos Foram se passando E Simeão Com aquela conversa Que não ia morrer Antes de ver O Cristo do Senhor Porque Deus O havia falado Com ele E Simeão Ficando velho E Deus Tem prazer De ver As coisas Ficarem impossíveis Para poder Fazer Aleluia Aí Já velho Simeão E já tinha Virado A piada Do tempo Mas lá no coração Dele Ele sabia O que estava Acontecendo Porque foi pra ele Que Deus Deu a palavra Muito velho Simeão Desacreditado De todos Um dia Na sua velhice Ele sentiu Um desejo Forte Impulso Grande De ir para o Deus é que sabe O esforço Que aquele homem Fez para se levantar Botou seguramente Sua capa Cobriu sua cabeça Pegou a mão Pegá-la E arrastou O corpo pesado Até o templo 15 degraus Para subir Deus é que sabe O esforço Aquele homem Puxou De um em um E quando chegou O último degrau Seguramente Veio um grito De alegria Do coração dele E ele se jogou Ali no primeiro lugar Para descansar Um dia normal Como qualquer outro Sacerdote De um lado Para o outro No seu trabalho Sacerdotal Peregrinos Entrando e saindo E de uma hora Para a outra O coração dele Aqueceu Sabe quando Uma pessoa Diz um segredo No seu ouvido E vem Aquele ar Morno Da boca Da pessoa Assim como O espírito Fala no seu coração Aquece o seu coração E normalmente Eu arrepio toda E eu sei que Tem alguma coisa E Simeão Olhou E quando ele olhou Para a porta De entrada Vinha um casal Jovem Com uma criação Ora Tudo normal Porque os casais Normalmente Jovens Tinham o seu filhinho E levavam No oitavo dia Para ser apresentado No templo Para ser circuncidado Mas quando ele olhou Para a porta Aquele casal Era diferente O espírito Apertou Mas com o Simeão E ele levantou Mas quando ele Levantou O clamor De adoração Veio da boca Daquele homem Do modo Que nunca mais Tinha ouvido E aquele homem Abriu a boca Numa adoração E se encaminhou Para perto Daquele casal Uma mãe Nunca entrega Seu filhinho Na mão De um desconhecido Maria Entregou O filhinho Dela De oito dias Na mão Daquele velho E Simeão Glorificava Deus E adorava Com tanta intensidade Que a adoração Dele se tornou Um cântico E quando ele Tomou o menino Entre lágrimas Ele disse Agora Senhor Podes Despedir em paz O teu servo Segundo A tua Palavra Porque os meus Óbvios Já viram A tua Salvação Acabou De cantar O cântico Dele Era a única Voz Que cortava O silêncio Daquela manhã Sussurrou Uma profecia Nos ouvidos Da mãe Entregou O menino Pegou A mingala E desceu Para morrer A qualquer Momento Por quê? Porque o impossível Para os homens Tinha sido feito Na vida dele Porque Deus Cumpriu A sua promessa Amém Um dia Deus Havia dito A Abraão Em Isaac Será chamada A tua descendência Atende a Sara Em tudo Que ela te disser Porque em Isaac Será chamada A tua descendência Agora Que Abraão Que Abraão Mandou embora A ser Bahagá Com Ismael Isaac Passa a ser O único filho De Abraão Isso acontece No capítulo 21 De Gênesis No capítulo 22 Deus diz Para Abraão Abraão Vai a terra De Moriá E sobre Um dos montes Ali Sacrifica Em holocausto A mim O teu Filho Único De Abraão Puxa Tanto tempo Sonhando Com o filho O menino Já estava Com os 14 anos E agora Ele foi A Bíblia diz Que ele tomou Isaac Foi E No terceiro dia Ele viu o monte Então ele deixou Os empregados Os servos Com o jumento E disse Ficai Aqui com o jumento E eu e o menino Subiremos E havendo Adorado Voltaremos Deus mandou Sacrificar o filho E eles vão subindo E é um dos momentos Que eu não tenho Pena Não tenho inveja De Abraão Porque o coração dele Devia estar sangrando A dor era muito grande Porque agora Ele ia ter que matar O filho Uma coisa Seu filho morrer Outra Você tem que matar Então o coração dele Devia ir sangrando Enquanto ele subia Nesta encosta Do morro Nesta encosta Aqui Ele ia subindo 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 E o coração dele Sangrando Ele não sabia Que na outra encosta No morro Deus Ia subindo 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 Com o cordeiro Para morrer No lugar do filho Você entendeu Na hora certa Quando Abraão Já tinha vencido A sua dor Ele botou o filho Para ser sacrificado Que vai descendo Um cutelo Deus diz Abraão Chega Como tu Não hesitaste Em me entregar O teu único filho Que amas Por holocausto Eu juro Por mim mesmo Que não negarei O meu único filho Que amo Em holocausto Por ti E pela tua descendência E ele olhou E havia o cordeiro Enquanto Abraão Subia chorando Em obediência Deus Ia operando O impossível E a misericórdia Era a solução Ia indo E subindo No mesmo passo Todas as vezes Que o impossível De Deus Está para acontecer Você pode ter certeza Que ele está Progredindo De acordo Com a sua luta O papel De Satanás O papel Da nossa carnalidade O papel Do mundo É mostrar O impossível O papel Do filho de Deus É confiar Naquele que prometeu Deus Se na subida Você perguntasse Para Abraão Abraão Você conhece o seu Deus Quem é o seu Deus Ele ia dizer O meu Deus É fiel Tudo que ele Prometeu Ele vai cumprir Ele me disse Que é em Isaac Que será chamada Minha descendência Eu posso matar Isaac Mil vezes Ele não deixará Isaac na morte Aleluia Pronto Abraão nunca tinha visto Ninguém Ressuscitar Mas ele apenas Cria No impossível Eu vou matar O meu filho Mas na morte Ele não fica Porque Deus Já me disse Para que você Possa Obter o impossível Chegar No impossível Vencer A barreira Que lhe separa Do impossível É necessário Que você saiba Em quem Você Cri Quantas Vezes Nós estamos Na igreja Há tanto tempo E nós Não conhecemos O Deus A quem servimos Porque para você Conhecer a Deus Você precisa Gastar tempo Com ele Ninguém consegue Conhecer outra pessoa Se não gastar tempo Você quer Conhecer a Deus Sem gastar tempo Se você Não gastar tempo Com Deus Você não conhece Deus Você não pode nem adorar Você fica igual Aqueles atenienses Do capítulo 17 De Atos Que adoravam O Deus Desconhecido Um dia Jesus Cristo Chegou numa cidade Da Samaria Chamada Zicar E lá Havia um poço E ele resolveu Ficar Ali no poço Enquanto seus discípulos Foram para a cidade Para fazer as compras Nisso Desce uma mulher Samaritana Com o cântaro dela Eu acho Sempre tem a impressão Que essa mulher Era muito bonita Porque para ter Tanto marido Não podia ser Um tribo fundo E o jeito dela Assim solto Descontraído Ela devia ser Muito charmosa Carismática Assim que nem eu Eu tenho que dizer Ninguém diz Eu tenho que falar Mas agora Ele estava lá Desce essa mulher Com o cântaro E Jesus Eu acho tão lindo Esse momento Ele diz Pela senhora Porque essa expressão Mulher Naquela época Era senhora Dá-me de beber Um pouco da tua água E foi só Jesus Disser isso E a mulher Como é Como é Que sendo Do judeu Tu tens Tu vês pedir A água Nem que sou mulher E Vai piorar Mulher Samaritana Hein Judeu Porque naquela época Um homem não se dirigia A uma mulher Estando ela sozinha Além do mágico Os judeus Se sentiam Superiores Aos samaritanos Porque vocês Lembram Que quando houve A divisão Do reino Samaria Ficou sendo A capital De Israel O reino Do norte E Jerusalém Ficou sendo A capital Do reino Do sul De Judá Que era Nas montanhas Então Porque Samaria Era aqui embaixo Foi muitas vezes Embatida Por outros povos E o povo Se misturou Com outros povos Eles daqui De Samaria Ficaram os judeus Misturados Tipo vira lá E os de Judá Eram os que tinham Pedigrinho Raça pura Se sentiam Superiores Então ela disse Como é Que sendo Tu judeu Raça pura Com pedigrinho Tu vens pedir água A mim Que sou mulher E mulher Samaritana Hein rapaz Ela queria dizer Quer dizer Que vocês são falsos Quando ninguém Tem por perto Vocês até pedem Um favor Aí Jesus Diz pra ela Ah se tu Conheceras O dom de Deus E aquele Que te pede Dá-me de beber Tu me pedirias E eu te daria Água da vida Assim sabe Com a cara de pau Pra mulher Eu fico impressionada Como Jesus Cristo Quebra barreiras Ele arrepende Esses paradigmas Todinhas A mulher não duvidou A mulher disse Pessoal Ele é doido Como é que ele pode Vim da água Ele tá me pedindo água Quer me fazer Ficar com Vai botar um jeito Nele Ei Ei judeu Tu Não tens com o que Tirar água Do poço Entendeu E o poço É fundo Fundo Se entende O poço é fundo E agora E Jesus Quem beber Desta água Tornará a ter sede Mas quem beber Da água Que eu tenho Pra lhe dar Nunca mais Terá sede Pelo contrário A água Que eu lhe der Formará nele Uma fonte A jorrar Pra vida Palavra de Deus A conversa Está crescendo A mulher pensou Com esse não tem jeito Ele é doido Todinho Mas A ficha dele Vai cair Quer ver Então tá bom Me dá ainda Essa tua água Vambora Que assim já bebo eu Não vende mais Me dá Vambora E agora Ele disse Eu tô sim Mas vai chamar O teu marido Não tenho marido Ele disse Isso tu disseste Com verdade Não tenho marido Porque sim Tu já tiveste Esse com que vives Ainda não é Teu marido Da mulher Ai Eu vejo Que tu és profeta Qual é o lugar Da adoração Me diz onde é O lugar da adoração Os nossos pais Adoram nesse monte Mas vocês Os judeus Dizem que em Jerusalém Se deve adorar Onde é Onde é Onde é O lugar da adoração Você viu O que aconteceu Existia Uma discussão Entre judeus E samaritanos Sobre o lugar Da adoração Os judeus Diziam que era Em Jerusalém Os samaritanos Diziam que era No monte Jerusalém E quando ela Disse isso Pra ele Ele disse Mulher Não é Onde Adorar É Como Adorar Não é No monte Nem é Em Jerusalém É Em Espírito E em Verdade Vocês adoram O que não Conhecem Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Olhe bem Vocês adoram O que não Conhecem Como se pode Adorar Sem conhecer Preste atenção Aquela mulher Queria saber O lugar Da adoração Pra ela Ir lá E fazer A festa Né Olha O que é isso O que é isso Saia de lá Continuava Na No adultério Dela Olha Uma mulher Daquela época Que já Tava no sexto Marido E outra Preste atenção A conversa Que ela Diz pra Jesus Ele Diz pra Ela Cinco Maridos Tu já Tiveste E este O Conquilhido Ainda Não Teu Marido Mas A mulher Já Tinha Dito Pra ele Não Tem Marido Quer dizer Ela Já Estava Pensando No Sete Não Se Sabe Onde Aquela Mulher Ia Parar Perigosa Mas Queria Adorar Porque Ela Queria Uma Adoração Localizada Tem Pessoas Que Querem Um Objeto De Adoração Pra Ir Lá E Adorar Fabricam Um Deus Possível Pra Eles Fazem Uma Caricatura Do Deus Que Preferem E Vão Adorar A Caricatura Que Criaram Ainda Que o Deus Verdadeiro Não Se Atrave Daquilo Mas Eu Estou Adorando O Meu Deus É O Seu Meio Porque O Deus Que Enviou Jesus Cristo Você Não Está Adorando Por Cada Só Qualidade De Vida Jesus Cristo Estava Dizendo Pra Ela Não Adianta Você Criar Um Deus Localizado Você Tem Que Adorar A Deus Em Espírito O Tempo Todo E Em Verdade Ali Jesus Estava Dizendo Pra Ela Você Adora Sem Conhecer Muitas Pessoas Não Conhecem O Deus Verdadeiro E Criam A Sua Própria Adoração Eu Tenho Visto Isso Na Igreja Tenho Cansado De Ver Isso Na Igreja Quantas Vezes Nós Não Rompemos Essa Barreira Porque Nós Olhamos Tudo O Que É Impossível Mas Nós Precisamos Entrar Nessa Dimensão Do Que O Deus Que Fez Todas As Coisas Ele Fez Todas As Coisas Pela Sua Própria Mão E Pela Sua Palavra E Ele Não Precisa Dar A A A A De Ninguém Quantas Vezes Nós Queremos Ensinar A Deus Como Se Faz As Coisas Ou Queremos Que Deus Faça A Nossa Vontade Como Se Deus Fosse Nosso Certo Deus Não Existe Para Fazer A Minha Vontade Ou A Sua Eu É Que Existo Para Fazer A Vontade De Deus Deus Servo De Deus É Preciso Que Quando Deus Manda Eu Obedeça Porque Não é Da Minha Porta Deus Mandou Abraão Sacrificar o Filho E Não Teve Que Dar Explicações Na Na Hora Ele Foi Lá E Livrou E Livrou Abraão De Ter Sacrificado Mas Abraão Andou Em fé Até Hora Necessária Quando Nós Falamos De Impossível Nós Falamos De Sobrenaturalidade E Quantas Vezes Nós Falamos Disso Achando Que Deus Está Interessado Em Fazer Coisas Que Nos Surpreendam Deus Não Está Nós Quando Pensamos Em Milagres Nós Pensamos Abrir O Mar Vermelho Andar Sobre As Águas Eu Não sei Por que Nós Temos Essa Maria Jesus Cristo Atravessou Tantas Vezes O Mar De Tiberias Uma Vez Ele Andou Sobre As Águas Pronto Isso Valeu Para Nós Como Rebra Por Que As Outras Vezes Ele Não Andou Sobre As Águas Andou Uma Vez Isso Virou Regra Para Nós Porque Para Nós É Impossível Andar Sobre As Águas Mas Para Jesus Cristo Não É Então Aquilo Tudo O que Para Nós É Impossível Nós Precisamos Pedir A Deus E Se Deus Prometeu Ele Vai Fazer Ele Vai Fazer Você Só Precisa Dar A Mão A Deus Para Fazer A Vontade Dele E Seguir A Vontade Dele Quantas Vezes Nós Esquecemos Que Deus Nos Chama A Cooperação Com Ele Mas Ele Na Realidade Não Precisa De Nós O que Deus Fez Todas As Coisas Sem Precisar De Nenhum De Nós Mas Ele Quer Que Nós O Acompanhemos Quando Deus Me Chamou No Ministério Na Favela Eu Vou Dizer Para Vocês Ninguém Acreditava Meu Pastor Não Acreditou Minha Igreja Não Aceitou Minha Família Nem Pensar Nem Pensar Eu Tenho Duas Famílias Uma Branca Uma Preta Porque Meu Pai Era Negro Veio Da Igreja Inglesa Tinha Esposa Tinha Filhos E Caiu Em Adutero Com Uma Mulher Branca Que Também Já Tinha Dois Filhos Católica Apostólica Romana Meu Pai Protestante Numa Cidadezinha Desta Maninha Não Conhece Lá Santarém Prado Você Pensa O Horror Que Foi Para Eu Nascer Ninguém Queria Que Eu Nascesse Quem É Que Queria Que Eu Nascesse A Esposa Do Meu Pai Não Queria Que O Marinho Arranjasse Filho Lá Na Rua Meu Pai Não Estava Afim De Arranjar Filho Lá Na Rua Que Ele Já Tinha Seis Quatro Homens E Duas Moças Os Filhos Do Meu Pai Não Queriam Que O Pai Fizesse Uma Vergonha Dessa Minha Mãe Não Queria Que Ninguém Soubesse Que Ela Andava Com Homem Se Ser Casada Além Do Mais Homem Casado A Família Dela Nem Pensar Os Filhos Dela Nem Pensar Não Havia Aqui Neste Uma Pessoa Que Clamasse Pelo Meu Nascer Não Havia Ninguém Mas Deus Diz Vai Eu sou Responsável O impossível Aconteceu Por que? Porque no meio Dessa paravernalha Havia uma mulher De fé Uma mulher Cristã Uma mulher Que se Movia Na direção De Deus Me amabra A esposa Do meu pai Que Perdoou O marido A família Dela Continuou E dele Que Perdoou A mulher Que andou Com ele E amou A criança Que nasceu Foi ela Que me registrou Naquela época Para um homem Registrar um filho Que ele arranjou Lá na rua Só a mulher Dele Fazendo Porque Ele não podia Registrar Ela fez Por que? Que a coisa Deu certo? Porque havia Um coração Cheio De Jesus Cristo Se movendo Numa situação Impossível De dar certo Pronto Estou eu aqui Há três anos Passados Minha irmã Morreu Ela conhece A AIDS Morreu lá No Rio Teve um câncer Passou 45 dias Internada Lá vou eu Com meu irmão Meu filho E a minha outra irmã Que estava lá Para levar o corpo Depois de dois dias Estavam meus irmãos Todos sentados Todos são mais velhos Do que eu Eu sou a caçula Agora E eu cheguei Eles estavam assim Parados Para mim Eu disse O que foi Que vocês Estavam falando Falando mal De mim Eu brinco Muito Aí O meu irmão Asbeta Ele disse Em ti Tu sabes O que nós Estávamos falando Senhor O que seria De nós Se tu Não tivesse Nascido O impossível Aconteceu Por que? Porque havia Um coração Que semeou No impossível A minha madrasta Semeou No impossível Agora Eu nasci E eu estou cuidando Dos filhos dela Que estão nas redes Como que isso Aconteceu Porque havia Um coração Voltado Para o Sobrenatural De Deus O que é O sobrenatural De Deus É aquilo Que só Deus Pode fazer Mas uma vez Que ele prometeu Ele Vai fazer Sim Aí entram As promessas De Deus As promessas De Deus Podem ser Absolutas E podem ser Condicionais Quando Deus Diz assim Se Quiseres E Me obedeceres Comerás o melhor Dessa terra Aí Já não depende Só de Deus Depende da minha parte Quando ele diz Se O meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar A minha face E se arrepender Dos seus maus caminhos Eu Ouvirei do céu Perdoarei seu pecado Sararei a sua terra Estarão abertos Os meus ouvidos Para a oração Que se faz nesse lugar Se você Fizer a sua parte Eu vou fazer assim Mas É uma condição Costoridária As promessas Absolutas Eu Vou Fazer Noé Você faz a arca Põe os animais Lá dentro Faz conforme Eu lhe mandei Entra na arca Quando eu lhe mandar E deixa o resto Comigo Trazer o dilúvio Te sustentar vivo Quarenta dias Lá dentro Fazer com que Tu saias da arca E tu não Passa com a minha conta Tu deixa fazer a tua parte Noé fez Deus fez a dele Josué Tu faz atravessar isso aí Com o povo Como? Não é da tua conta Vai atravessar Botou o pé na água Se abriu E ele foi Qual era a parte dele? Crer Crer Quando Israel entrou na terra Prometida Havia um nó E esse nó Se chamava Jericó A Bíblia diz que Jericó Estava fortemente cercada Toda Ninguém saia Ninguém entrava Por causa dos filhos De Israel Aí Deus Com uma facilidade Ele diz assim Ei Josué Eu Entreguei Nas tuas mãos Entreguei A Jericó Ao seu rei E aos seus valentes Só Deus Essas coisas Assustam a gente Eu canso de dizer Andar com Deus É de susto em susto É assim que eu digo É de susto em susto Sempre vai acontecer Alguma coisa Pra você dizer Pá Não era por aí É por aqui É de susto em susto E ele José José ficou Tudo murado Como é que vai entrar Ele precisava Precisava de uma estratégia Precisava de uma estratégia Como é que ele ia entrar Entreguei Ele precisava de um estrategista Aí vem o anjão lá Com a espada Desembaiada E Josué Eu entreguei Eu entreguei Tudo Quando completou Você volta e vai dormir Durante seis dias No sétimo dia Vocês vão cercar sete vezes Cercar uma cidade sete vezes Que horas Esse povo começou a andar Vão fazer Cooper assim E volta Dos muros da cidade Cercando Cada cerco que eles dava Arrebentava Uma estrutura Lá embaixo Na sétima volta Sétima volta Todo mundo Para onde está Quando o sacerdote Tocar Todo mundo grita E quando todo mundo gritar A muralha cai Vocês entram Arrasem Matem Queimem Passa tudo Você já viu o grito Arrebentar a muralha Mas com Deus Arrebenta Por que é que eles tinham Que cercar sete vezes Porque eles tinham Que pagar um mil Eles tinham Que mostrar Nós vamos fazer Dentro do impossível De Deus Para nós é impossível Mas para Deus é possível Vamos logo fazer O que ele mandou Na sétima rodada Gritaram A muralha caiu E eles fizeram Um trabalho ali Maravilhoso Fizeram Por que? Dentro do impossível Dentro do impossível Quando você Trabalha Quando você Trabalha dentro Do impossível Você está dizendo Para Deus Eu não posso Mas o senhor pode Aleluia Eu me lembro De uma vez Que eu estava lá No Morro Dona Marta Naquela época Eu acho que eu tinha 70 crianças E a única coisa Que eu tinha Para o almoço Eram dois quilos De batata E um de salsicha E eu já tinha Pensado de tudo Eu tinha ido a pé Para lá Para o morro Porque com o dinheiro Do ônibus Eu tinha que comprar Uma lata De extrato De tomate A situação Era muito Precaída E eu Cheguei lá Meio atrapalhada Com a latinha Na mão Extrato de tomate Elefante Ainda era um elefante E a quina disse Dona Edmeia O que a gente Vai fazer Eu disse A comida Mas só tem Dois quilos De batata E um quilo E um quilo De salsicha Eu disse Faça o que tem Faça o que tem Mas são 70 crianças Eu disse Faça o que tem Você não veio aqui Para fazer Tá bom E eu orei Mas eu digo Para vocês Eu tremia Eu tremia Porque você Trabalhava em uma favela Naquela época Cheia de bandido Se a comida Não dá Na hora Os bandidos Entram E eles querem Botar a comida Deles E dinheiro deles E se você Deixar eles Botar o dinheiro Deles Nunca vai Se ter autoridade Porque você Fica devendo Para ele Nunca queira Dever o diabo Aí eu orei E diz Senhor Eu quero dizer Uma coisa Para o Senhor Eu sei Que o Senhor É bom Mesmo Quando o Senhor Não faz as coisas Que eu gosto O Senhor É o Deus Que opera milagres Mesmo Quando o Senhor Não opera O milagre Que eu quero E que o Senhor Pode operar Eu quero continuar Dizendo Eu quero dizer Para o Senhor Nesse momento Que eu dependo Do que o Senhor Vai fazer Nesse almoço Eu estou dependendo Mas eu prefiro Depender do Senhor Hoje o Senhor Vai me dizer Se quer que eu continue Com isso Ou se eu acabe Com isso Está tudo Nas suas mãos Amém Aí Quando foi Na hora De mandar as crianças Subirem para comer A menina disse Eu não vou Servir o almoço Eu disse para ela Sai daqui Ela já estava chorando Comecei a servir Os pratos Servir os pratos Servir os pratos Servir 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 Todo mundo comeu Minhas crianças Já perto Comigo Todo mundo comeu E eu chorava E ninguém sabia Por que A comida Deu para todo mundo Eu tremi Uns quinze dias Eu tremia Não tinha Poder Tremia Porque eu vi O impossível Acontecer Diante das minhas horas Eu aprendi Que Jesus Cristo Multiplicou Pão e peixe Não foi? Isso é bobagem Bobagem pura Sabe por que Que Jesus Cristo Multiplicou Pão e peixe? Foi porque Só botaram Na mão dele Pão e peixe Hoje Esse mesmo Jesus Não perdeu O poder Ele é o mesmo Ele vai Multiplicar O que você Botar Na mão dele Porque O poder Não está No pão E no peixe Está na mão dele Então hoje Eu ponho Salsicha Eu ponho Matata Eu ponho Gasolina No carro Eu boto O dinheiro Do mês Eu boto Tudo E o poder Dele Continua Isso Eu quero Lhe dizer Quando você Entra Nessa visão Do impossível As coisas Começam a acontecer Com você Você começa A ter no coração A geração De uma alegria Contínua Que você Prefere Andar Nas impossibilidades Porque as impossibilidades É que vão fazer De você Uma pessoa Com uma fé Mais forte Como Você precisa Como você Vai ter fé Se você Tem dinheiro Meu irmão Quem tem dinheiro Não precisa De fé Eu preciso Porque não tem Porque na hora Certa Deus vai me mostrar Que ele também Não precisa Do dinheiro Que ele vai Fazer Durante Dezoito anos Eu pedia Para Deus Senhor Quem me conhece Pastor Wander Conhece A história Todo mundo Que me conhece Sabe disso Senhor Eu preciso De uma picape Cabinho em dupla Para carregar As coisas Do projeto Que sou eu Que carrega Tudo para ali Um dia Meu filho Comprou Uma picape Mas era só De dois lugares Dava para fazer As compras Mas não podia Carregar o povo E o povo Lá no morro Apedidou A picape De Pode dizer Sutiã Sutiã Não é o lugar Já vem Porque as coisas Se passam Numa favela Não escandalize Não Que Não é fácil O povo Usa a linguagem deles Até para orar Coisa triste Mas Deus compreende Aquele povo E eu continuei Pedindo Continuei Dezoito anos Mais de uma vez O lugar que mais tem Picape Cabinho em dupla No Brasil É Cuiabá Eu conto tudo Aqui eu vinha Para os Estados Unidos Chegar Me dava doce Cola Alice Eu quero Dezoito anos Eu parava Assim Chorava Deus sempre Me deu cargo Zero quilombo Mas quando eu digo Que Deus me deu Significa que ele deu Eu não põe Um tostão no meio Porque esse negócio Deus me deu E eu vou pagar Não, não Deus não é Ele dá E tá dado É ele que paga Aí E eu pedi E eu pedia E eu pedia Para os outros E Deus Dava Para os outros Pedia Para mim Nada E eu pedia E eu dizia Senhor É mês do meu aniversário Aqui na terra A gente dá presente De aniversário Quem sabe o senhor Me faz uma surpresa Me dá aquela cabine dupla Um dia ele me disse Você já pediu O que é Não é uma surpresa Então não mudou Como é que é surpresa Se você já sabe O que é Dezoito anos Eu recebi Um atrasado Do meu marido E eu estava Em Santarém E eu passei Por uma outra cidade E eu vi Um pastor Fazendo um trabalho Na praça E ele tinha Um balde E ele batia No fundo do balde E cantava Pregando Jesus Cristo Eu me senti Tão envergonhada Eu disse Senhor Se o senhor Me desse dinheiro Está vendo Esse senhor Não estava aí Com esse Atabalde Eu ia comprar Atabalde Dele Eu ia comprar Equipamento de som Para esse homem E vou lhe dizer mais Que ainda ia dar Para ele um gol Um golzinho Zero quilômetro Para ele botar O equipamento de som Ia pagar O equipamento dele Todinho Olha aqui O homem na frente Da praça Do padre E o povo Vindo para ele Aceitar Jesus Eu chorei Ali E Saindo ali Eu vou fazer Uma campanha Eu vou pedir dinheiro Eu vou de porta em porta Eu vou tirar o homem Desse negócio É o nome de Jesus Cheguei lá Tinha a carta Da companhia Onde meu marido Trabalhou Sou viúva O dinheiro estava lá Eu disse Para que eu fui prometer Para que eu fui orar E agora o dinheiro Já era Eu disse Opa Quer que eu fiz Aquela oração A Bíblia diz Para não fazer voto Mas se fizer Tem que cumprir Agora Lá foi O dinheiro Foi todo Para comprar O aparelho de som O carro Para o pastor Tudo mais Fiquei Dura E meu carro Precisando trocar Que era uma baratinha Tudo bem Mas eu estava feliz Da vida O pastor chorava A igreja chorava De alegria E não é para isso Que serve o dinheiro Naquela semana Eu vou pregar Em Vila Velha Do Espírito Santo Quem conhece Amém E Pastor Quem conhece O pastor Aurélio Marido Da pastora Bárbara De lá De Vila Velha Ele era da igreja Metodista Os dois são médicos A igreja deles É manancial E ele É o líder Dos pastores E líderes Ali de Vila Velha Então ele dizia Mas se ela vai pregar Hoje sexta-feira À noite Sábado de manhã Prega no café Da manhã Dos pastores Sábado de noite Domingo de manhã Domingo de noite Segunda-feira A senhora De um avião Nove horas da manhã Vai para o Rio Eu estava com aqui Tudo bem Sexta-feira Eu preguei Quando foi sábado De manhã Vamos para o café Da manhã Dos pastores Um lugar Espetacular Lindo 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 Café da manhã De primeira Tomamos um café Foi tudo muito bonito Na hora de eu pregar Ele Eu preguei Preguei duas horas e meia Eu tenho que prestar atenção Porque senão eu vou embora Já vou Aí Quando eu acabei de pregar O pastor Aurelio Ele é assim Um tipo Bem bravo Você olha para a cara dele Que não conhece Pensa É bravo mesmo É um coração De criança E ele disse Meus irmãos Eu não vou arrependar Então agora Então agora Olha o terreno Existe um terreno Mais fértil Do que a vida E o ministério Dessa mulher Pois eu quero dizer Para vocês Essa mulher Tem que sair daqui Hoje Com a maior oferta Que ela já recebeu Na vida dela Eu pensei Em misericórdia Ele não sabia Qual era a maior oferta Que eu tinha tido O pastor Simon De Araújo Da missão Para ir a dar Coffee Já tinha levado Uma vez Um cheque de 50 mil Uma vez só Mas graças a Deus Eu tinha que levar Pelo menos 51 Eu disse O Zé Vincor Não sabe Que está de cima Fiquem lá Ela tem que sair daqui Com a maior oferta Que ela já recebeu Na vida dela E eu lá Bem quietinha E o homem pregou Sobre a oferta Bonito Que tem gente Que sabe pregar Eu sou Enquanto ele pregava A esposa dele Sentava aqui Assim A A doutora Bárbara Ela puxava Assim na calça dele Ele estava Numa calça Ela puxava E chorava Puxava e chorava Aí ele foi lá E ele fez o microfone Assim Eu estava sentada Ali E ele disse Torto Cuidado Mãe de merda A senhora aceita Uma Raios Eu disse o que? Não Não Escuta Aqui Quem não olha No impulsivo Abre com o meu Não Pastor Eu pensei Eles querem comprar Para mim Uma picada E eu já estava Pensando numa Ranger Que estava 60 A gasolina Mesmo Que era mais barata Para mim Contando Quanto tamanho Me interessava Eu disse Não pastor Ai meu senhor Carro Muito caro E além do mais O seguro dela É muito caro Ele disse O seguro Está pago Aí eu Não entendi Mais nada Sabe o que foi? Sexta-feira Ele tinha dado No dia De 24 horas Uma picape Cabine Tupla Raiou-se O top Do top Automático A diesel Piloto automático Tudo que se imaginava O top Do top Da Toyota Ele presenteou A esposa dele Ela não teve tempo De tirar da garagem Porque de madrugada Ela disse O espírito Me acordou E me disse Audivelmente Entregue Esta caminhonete Para a minha Sérvia de Bé Só que Quando ela chegou Só que Quando ela chegou O culto Tinha começado Então Ela disse Para ele Ela deu testemunho Eu não sabia Eu não pude Fio de avião Peguei a caminhonete Segunda-feira Seis horas da manhã Fui bater no rio Uma hora da tarde De lá de Vila Velha Nunca tinha existido Um carro automático Só parei Para comer um pastel Na estrada Porque sem pastel Também é de pastel O que eu quero dizer Para vocês Eu dei Cinquenta e três mil reais Eu ganhei Eu ganhei Cento e cinquenta e sete mil Quê? Na hora que eu entreguei Eu entreguei tudo Eu precisava de dinheiro Para trocar pelo menos Os pneus Da minha paradinha Mas eu resolvi Investir tudo É que na hora que eu semeei Tudo que eu tinha Eu entrei Numa dimensão Que não é do homem É de Deus Eu entrei Numa dimensão Na qual eu não tenho Mais controle Quando você entra Na dimensão de Deus Você não tem mais controle Do que vai acontecer Porque o controle É de Deus E Deus não tem limites Para o que Ele deseja fazer Então Quando você fala No impossível Você entra Na dimensão de Deus Quando você fala Do impossível Você fala Da fé No Deus Que pode Todas as coisas Você declara Que Ele pode Para terminar Eu quero dizer Uma coisa para você Porque é que Deus Fica tão ofendido Quando nós não cremos No poder Quanto é uma coisa Para você Eu cheguei aqui Eu cheguei Em São Francisco Sexta-feira Eu não sabia Para onde eu ia Eu não sabia Quem ia me buscar Não sabia de nada Eu não sabia Nem que ia pregar A noite Sexta-feira Eu Havia um atrasou Em Washington Três horas Então Tive que mudado Perdi Conexão Em Los Angeles Para vir Para cá Aquela confusão Que pode acontecer Em quinta-feira Troquei até o dia Quinta-feira Eu Só confiei Em uma coisa O pastor Fernando Falou Que iria Me buscar Eu confiei Na palavra Eu não liguei Para ele Para saber Se ele ia Eu não Procurei O endereço Dele Não sabia De nada Por que? Cheguei lá O pastor Chegou Foi me buscar Hoje Eu saí Do hotel De manhã Com as minhas coisas Fui para a igreja Do pastor Fernando Já com a minha Malinha Com as minhas coisas E deixei lá Na igreja Por que? Porque o pastor Ribamar Disse que ia me buscar Ele me disse Se eu não for Eu vou mandar Alguém na igreja Nunca tinha visto O pastor Ribamar Confiei Na palavra Dele Agora Se Eu não Confiasse Eu não teria Saído do hotel Saído do hotel Para ficar na rua Então por que é? Que eu não me Preocupei Por que eu Descansei Na palavra Dele Porque eu Acho que Ele tem Bom caráter Porque eu Acho que Ele é Responsável Porque eu Acho que Ele cumpre Com a palavra Dele Então quando Eu acho Que uma pessoa Cumpre com o que Diz Eu descanso Na palavra Da pessoa Por isso Que entristece Tanto o coração De Deus Quando você Não descansa Na promessa Que Ele fez Porque quando você Não descansa Na promessa Que Deus fez Você está dizendo Você é mau caráter Deus Nem sempre Você cumpre O que você Prometeu Por isso Eu fé De tanto A Deus Todas as vezes Que Deus Diz Ele cumpre Comece a glorificar A Deus Pelo que Ele tem Prometido Comece a glorificar A Deus Que não Ele deu Todas as coisas Ao mesmo tempo Comece a glorificar A Deus Porque Deus Tem o poder Sobre tudo aquilo Que pra você Parece Impossível Comece a glorificar A Deus Porque Deus Pode fazer Todas as coisas Que são necessárias Porque Ele prometeu Suprir Todas as nossas Necessidades Não As nossas Verdades Mas as nossas Necessidades Você vai Atravessar O rio Não precisa De navio Você vai Construir Um navio No deserto Não precisa Reboque Para levar Para o mar Eu vou trazer O mar Até aqui Você vai ver O Cristo De Deus Não vai morrer Antes de ver Eu tomo conta Dessa situação O que eu prometi Mas aquilo Que Ele disse Que depende De você Você tem Que fazer Para ver O impossível E Ele diz Se Quiseres E Me obedeceres Comerás o melhor Dessa Amém? Amém? Que Deus nos abençoe E faça Esplandecer O seu rosto Sobre nós E tenhamos A misericórdia Para os nossos Amém? 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 Amém?